Perder peso é uma batalha. Existem inúmeros, inúmeros tratamentos, dietas, exercícios, mas nem sempre o resultado é o que se espera. Segundo os médicos, recorrer às receitas milagrosas e aos regimes radicais pode ser um risco à saúde. Luciana hoje está satisfeita com o corpo, mas durante sete anos brigou com a balança. Fez inúmeros regimes, todos sem sucesso. Às vezes sim, reduzia um, dois quilos e voltava a engordar quatro, cinco quilos. 40% das pessoas no país estão acima do peso, segundo o Ministério da Saúde. Um sinal de alerta para a obesidade. E ao tentar emagrecer sem acompanhamento médico, quase todas as pessoas cometem algum tipo de erro, em acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia. São sete os principais erros cometidos numa dieta, apontam os endocrinologistas. Ficar muito tempo sem comer ou pular as refeições. Já fiquei sem almoçar, mas aí à tarde, tipo lá para as quatro, cinco horas, assim, daquela fome, aí você vai lá com biscoito. Consumir durante um determinado tempo apenas um grupo de alimentos, como proteínas ou massas. Outro engano é trocar a principal refeição do dia por um lanche rápido ou uma fruta. Já fiz isso e não dá certo. O almoço você tem realmente que comer comida. Abusar dos petiscos. Eles tiram a fome, mas são calóricos e não alimentam. Belisca aqui, belisca ali. O vizinho está fazendo churrasco, chama, aí você já viu, né? Comer rápido. A pessoa acaba ingerindo mais alimentos, porque o cérebro leva tempo para entender que o organismo está satisfeito. A comida não vai para o lugar certo, né? E aí você come mais e mais. Não presta comer rápido. Beber pouca água. E por último, não controlar o tamanho das porções. Segundo os médicos, não adianta comer alimentos saudáveis nos horários certos, se a quantidade for maior do que o gasto energético. Este especialista diz que emagrecer é como fazer um cálculo de matemática. Se você come uma quantidade de energia a mais do que você gasta, o nosso organismo vai economizar, vai guardar essa energia a mais na forma de gordura. Se você come a menos, o organismo vai ter que tirar essas reservas, queimar essas reservas para produzir a energia que ele precisa. Uma alimentação mais balanceada, mais rica em nutrientes importantes, não tanta besteira como a gente vive comendo, e exercício. A calça é a única recordação da época em que a Adriana tinha 18 quilos a mais. Ela conseguiu perder peso de forma saudável, mudou o cardápio e voltou a nadar. Eu fiz 45 anos e eu pensei que eu teria que passar o resto da minha vida muito bem. E que se eu não tomasse uma providência nesse momento, que depois ia ser muito difícil. Eu não posso dizer que eu mudei tudo, não, porque eu acho que a essência da gente continua a mesma, né? Você não muda totalmente, mas você cria novas formas de viver a vida. Eu não posso dizer que eu tenho que fazer isso. Eu não posso dizer que eu tenho que fazer isso.